Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não morrer É preciso saber O trigo da pedra no caminho você pode retirar O amor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber É preciso saber